Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trilogia Tons de Magia da V.A. Schwab. Eu acho que poucas pessoas no mundo sabem o quanto eu estava ansioso para gravar esse vídeo do veredito dessa trilogia incrível, maravilhosa, perfeita da V.A. Schwab. Eu realmente amo essa autora, eu sou, tipo, apaixonado por tudo o que essa mulher escreve. Eu conheci a autora pelo primeiro livro dessa trilogia, que é Um Tom Mais Escuro de Magia. E foi uma experiência sensacional. E logo depois eu fui lendo outras histórias dela, até que finalmente, depois de três anos esperando para realmente terminar, eu consegui ler o terceiro livro, que vai ser lançado muito em breve. Mas vamos do início, não é mesmo? Primeiro de tudo, quais são os livros dessa série? O primeiro deles é Um Tom Mais Escuro de Magia. O segundo livro é Um Encontro de Sombras. E o terceiro é Uma Conjuração de Luz. Esses três livros aqui, então, formam a trilogia Tons de Magia. A trilogia de Tons de Magia, você já deve perceber pela capa, se passa em quatro Londres diferentes, que na verdade é como são denominadas os quatro universos paralelos que existem. Temos aí a Londres Preta, a Londres Branca, a Londres Cinza e a Londres Vermelha. A Londres Preta é uma Londres que meio que já foi extinta, porque tinha muita, muita, muita magia, e a magia tomou conta completamente e eles se perderam. A Londres Branca tá nesse processo de que realmente tem muita magia em excesso e as pessoas estão também começando a ficar loucas e estão... Tá perdendo o controle. A Londres Vermelha já tem magia, mas é num nível mais moderado que, de fato, as pessoas conseguem conviver com magia de uma maneira mais pacífica. E a Londres Cinza não tem nenhum tipo de magia. Assim, tem muitos resquícios, mas é muito, muito pouquinho mesmo. E, no caso, a gente, né, nós, meros mortais aqui desse mundo real, estaríamos vivendo nessa Londres Cinza. Cada uma dessas Londres, elas são exatamente a mesma Londres em cada um desses universos paralelos. Então, se existe um prédio aqui na Londres Cinza, na Londres Vermelha vai existir, na Londres Branca, enfim, todas vão ter esse mesmo prédio. Só que, obviamente, algumas coisas vão ser diferentes, porque cada universo tem sua própria história. E nesse universo também existem os Antares, que são as pessoas que conseguem viajar entre essas Londres. E o Kel é o protagonista dessa história, que ele é um Antares, que ele é meio como se fosse o representante da Londres Vermelha, do rei da Londres Vermelha, que faz ali uma mediação com as outras Londres, levando informações, levando coisas. E o Kel, além de ser esse mensageiro do rei, ele também gosta de ser ali um ladrãozinho, porque ele pega coisas das outras Londres e, literalmente, trafica para as pessoas da Londres Vermelha. Nessa de que o Kel está aí, né, sendo o mensageiro, ele acaba pegando uma pedra que ele vai depois descobrir que realmente ele não deveria ter feito isso, porque, de fato, virou um grande caos. Ele, quando está fugindo dessa grande confusão que está acontecendo e que ele rouba essa pedra, ele acaba indo para a Londres Cinza. E na Londres Cinza, ele é roubado pela Lila, que é a nossa outra protagonista, a Delilah Bard, ou Lila, ou Lila, pode ser também. A Lila é uma ladra da Londres Cinza, que ela, tipo, é realmente, tipo, ladra profissional, digamos assim. E nessa, ela consegue também salvar ele, de uma certa forma, né, porque ele estava sendo perseguido. E, em troca disso, a Lila vai pedir para que o Kel leve ela para altas aventuras da Turminha do Barulho em outras Londres, porque, de fato, ela está cansada daquela vida monótona dela. E aí, a Lila e o Kel, eles vão juntos começar a explorar essas Londres e tentar entender, de fato, qual é esse caos que está acontecendo. E eu já ia esquecer de comentar de uma coisa muito importante da sinopse, que é que existe um ser mágico que está tentando dominar o poder mágico de todas essas Londres e, de fato, virar tudo um caos. E é aí que, realmente, as coisas vão começar a se encaminhar, porque o Kel e a Lila vão se ver no meio dessa grande confusão. Já Um Encontro de Sombras, que é o segundo livro, a gente, de novo, vai ter a continuação de toda essa confusão que começou no primeiro livro, mas vão aparecer novos personagens aqui também, o que é muito, muito, muito legal. Aqui nesse segundo livro aparece um personagem que é, tipo, um dos meus favoritos, que é o Alucard. Mais pra frente a gente vai falar sobre ele. Ele, de fato, tem histórias que vão surgir primeiramente aqui dentro dessa história, mas, realmente, você consegue ver, principalmente depois que você começa uma conjuração de luz, que o segundo livro é, de fato, só uma passagem. No caso, não é bem só uma passagem, porque o segundo livro, realmente, é incrível também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E o terceiro livro, que é uma conjuração de luz, é, de fato, o Desfecho. Só que, além de ser um desfecho, ele também consegue ensinar, digamos assim, muitas coisas sobre esse universo. Ele continua te apresentando novos conceitos. Tem uma cena muito específica aqui dentro desse livro que é muito caliente, porque, né, rola umas coisas assim, um pouco mais dezoito, mas é muito legal porque o Kel, ele ensina várias palavras, né, que fazem você fazer magia, porque as travas é o como que eles usam pra eles viajarem entre as Londres. E aí, ele ensina vários outros termos, só que numa cena que eu não posso falar, porque, né, mas... E o final disso aqui é, de fato, um grandissíssimo final, porque, além dela conseguir amarrar todas essas questões que ela vem apresentando desde o primeiro livro, ela também dá um certo fim, mas não é um ponto final. É, literalmente, um anoshi pra todos esses personagens. Ao mesmo tempo que ela realmente amarra essas histórias desses personagens, a gente sabe que eles vão voltar a aparecer em Threads of Power, então, realmente, fica aquele gostinho de que eles estão indo embora, mas não é por tanto tempo assim. E agora, falando mais sobre as minhas opiniões, sobre as coisas que tem dentro dessa série, porque, realmente, são coisas muito legais. Essa série, assim como, basicamente, todas as histórias da Veshuabi, ela escreve de uma maneira muito, muito, muito legal e muito realista, que você consegue se apegar a todos os personagens. Do vilão até o figurante que vai aparecer em uma cena só. Tem muitos personagens legais. Tem o Kel e a Laila, né, que foram os dois protagonistas que eu falei. Também tem o Rhi, que é o irmão de criação, digamos assim, do Kel. Ele é, de fato, o príncipe, né, o filho direto do rei da Londres Vermelha. E, no segundo livro, como eu falei, aparece o Alucard. O Rhi e o Alucard, eles são ex-namorados antes da história do Tom de Magia começar. E eles se separaram. Enfim, quando você lê, você vai entender mais sobre o que aconteceu. E, a partir do segundo livro, quando o Alucard, ele volta pra Londres, o relacionamento dele com o Rhi volta a ser utópico dentro desse círculo social. E é muito legal porque a gente vai não só conhecer mais sobre eles, mas como... é... aflorar esse relacionamento deles dois. E é muito, muito fofo porque eles são dois personagens incríveis. Eles são personagens que, literalmente, eles se odeiam e eles se amam. A partir do segundo livro, é que, de fato, isso se torna uma questão muito mais importante dentro da história, né? Essa questão da representatividade mesmo. E, no terceiro livro, é ainda muito mais presente porque esses dois personagens, eles estão, de fato, participando muito, 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 muito. E eles são muito importantes em todos os momentos dessa conclusão, de fato. Toda essa parte de construção de universo foi feita de uma maneira incrível e impecável pela Vichuabe. E, também, não só ela transporta a gente pra uma realidade antiga, como ela transporta a gente pra uma realidade que não existe, que é uma Londres, de fato, que existe magia e seres mágicos, pessoas que têm poderes e objetos mágicos. Toda essa parte da magia, especificamente, é muito, muito, muito bem construída. É, tipo, literalmente, um tópico à parte dentro dessa construção de universo dela. Ela não só vai inventar que existem quatro realidades paralelas, como ela vai inventar que existe uma fonte de magia e vai, dentro dessa fonte de magia, existem pessoas que têm mais poderes que outras. Ela vai inventar que existem lugares especificamente que as pessoas vão saber usar mais ou menos magia. Ela ainda vai mais além e vai dizer que existem, às vezes, objetos mágicos e existem palavras mágicas que só vão conseguir ser conjuradas por determinadas pessoas. E, além disso tudo, ainda vão existir as pessoas que estão tentando fazer o bem e fazer o mal. Obviamente, né, com proporções diferentes e também com objetivos diferentes. E quando a gente fala, assim, magia, coisas assim, eu, pelo menos, já imagino logo bruxos fazendo, tipo, bruxaria e convocando, porção, coisas do tipo. Mas é um tipo de magia completamente diferente porque é uma coisa muito mais literalmente realista, uma coisa mais intuitiva, digamos assim. É... A forma que os personagens usam magia não é com varinha ou não é com poção ou coisa do tipo. É literalmente usando o próprio sangue e a intuição, o pensamento. É... Existem palavras que os personagens, os Antares, vão falar ou eles vão sumonar alguma coisa ou eles vão pra outra realidade paralela. Eu consegui acreditar que isso pode estar acontecendo hoje em dia e que, de fato, a gente pode estar morando numa Londres cinza que não tem magia aparente. É importante já deixar avisado que a V.E. Schwab ela tá pra lançar, no caso, ela tá escrevendo nesse exato momento uma outra trilogia que vai se passar depois dessa primeira. Então, na verdade, esse universo, né, de tomos de magia vai virar uma série de seis livros no total, só que vão ser três do tomos de magia e três do Treads of Power. É... Ela já confirmou que vai ser uma trilogia, não sabe quando que vai sair. Ela disse que, literalmente, a gente só vai descobrir quando vai sair, quando ela terminar de escrever, o que pode ser amanhã ou pode ser daqui a três anos. A trilogia de Treads of Power vai se passar muitos anos no futuro depois desse terceiro livro, né, do Uma Conjuração de Luz e vão ser novos personagens. Só que os personagens dessa trilogia aqui também vão aparecer nessa nova trilogia do futuro. E já indo para os nossos momentos finais, é muito legal comentar também que existe uma outra trilogia que se passa antes do Tomo de Magia, que foi feita única e exclusivamente para o formato de graphic novel, né, HQ. Esse conteúdo não chegou no Brasil, no caso, só foi publicado realmente lá fora. Eu espero muito conseguir comprar um dia essa HQ, porque, além dela ser um traço maravilhoso, dizem que a história é muito legal e é escrita pela Vichuabe, então, assim, não tem como dar errado, sabe? E, além disso, os direitos para adaptação já foram adquiridos para o cinema, mas, infelizmente, a gente não tem muito uma novidade concreta de quando e possivelmente se isso vai chegar ou no cinema ou na TV, mas a Vichuabe está diretamente envolvida nessas produções. Na verdade, não só de Tomo de Magia, mas de todas as adaptações que podem vir a acontecer dos livros dela, ela está completamente envolvida. Essa trilogia é, tipo, muito importante para mim, eu encontrei a autora na Bienal de 2017, aqui eu tenho o autógrafo dela, nos dois primeiros livros, e é muito legal porque eu literalmente conheci a autora, eu ouvi ela falando sobre a criação desse universo, e aqui no canal tem um vídeo que foi um vlog que eu gravei nesse encontro de parceiros do grupo Editorial Record junto com a Vichuabe, que foi exclusivo, foi maravilhoso, ela respondeu várias coisas, é um vídeo realmente muito legal, e se você quiser saber mais ainda sobre a Vichuabe, eu aconselho você a assistir lá, vou deixar aqui nos cards também na descrição. E a maneira que termina a história da Layla é ainda mais tocante para a gente entender toda essa coisa, essa mensagem de que a gente não tem que aceitar as coisas pela metade, a gente sim tem que batalhar para a gente conseguir tudo da maneira que a gente quiser e a gente dar o máximo possível. E essa trilogia é realmente incrível, eu amo muito, eu espero que vocês que já leram os primeiros livros, leiam o terceiro porque é sensacional, se você ainda não leu, não sei o que você está fazendo da sua vida, já corre aqui na descrição que eu vou deixar os links tanto da Amazon quanto da Submarino para vocês irem lá e conferirem os livros, se você já leu essa trilogia, me deixe aqui nos comentários qual dos livros você já leu ou se você já leu os três e se você ainda não leu mas você quer também me diga aqui nos comentários qual é a sua expectativa e se você já leu essa trilogia eu aconselho fortemente você ler os outros livros da Vichuabi e é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu like aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!